Dando continuidade a nossa novela sobre Hogwarts Legacy, eu vim aqui trazer umas novidades sobre o novo patch que foi lançado hoje, dia 14 de fevereiro de 2023. Foi o segundo patch desde o lançamento do jogo e esse promete fazer algumas alterações na questão da performance, que é o que a gente vem discutindo de um tempo pra cá. A gameplay que vocês estão vendo de fundo é depois do patch, foi o único teste que eu tive tempo de fazer, um teste aí de 15 minutos, que eu vou dar uma resumida, mas eu vou deixar ele quase na íntegra, enquanto eu vou falando algumas coisas pra vocês sobre esse patch. Relacionados a alguns crashes e também sobre a performance, que é o que mais interessa a gente. Ele adiciona melhorias de performance tanto para os consoles quanto para o PC, que é a plataforma mais problemática do jogo. A parte que mais me interessou desse patch note relacionado às melhorias de performance é essa que diz O que diz ali é que ele corrigiu um memory leak relacionado à iluminação global e que o jogo tinha memory leak não é novidade pra gente e pra muita gente esse era o maior problema. Então eu fiquei ansioso pra testar o jogo e eu vou falar a partir de agora a minha experiência. Bom, começando pela instalação que é horrível na Steam, mas isso, antes que reclamem, é um bug mais da Steam do que do jogo. É a Steam que buga mesmo, mas enfim, isso não importa. O jogo em si melhorou pra mim. Assim que eu abri o jogo eu percebi que o uso de V-Run diminuiu bastante. Aparentemente agora ele tá usando de maneira mais correta a memória da placa de vídeo, pois antes desse patch, não importava qual configuração gráfica eu colocava, o uso de V-Run sempre ficava acima de 7 GB. Agora assim que eu carreguei o jogo em várias partes da gameplay, dá pra perceber que o uso de V-Run ficou travado em 5 e pouco, depois sobe pra 7 e pouco, dependendo da área em que eu estou, dependendo de quanto ele precisa do uso de V-Run. Coisa que não acontecia antes, essa oscilação que é comum. Essa oscilação devia estar acontecendo sempre e não tava. Parece que algo foi corrigido aí sim. O uso da placa de vídeo ficou um pouco mais estável, até permitindo que eu configurasse o jogo com umas configurações um pouco mais altas, coisa que tava no médio, deixar no alto ou até no ultra. Mas nem tudo são flores. Aqueles frame drop levando a placa de vídeo pra 100% ainda estão acontecendo. Nessa gameplay que eu fiz de 15 minutos, eu fui explorando mais rápido a escola e fui pra locais que eu não tinha visitado ainda. O único lugar que eu tive esse deep de frame rate aí, foi quando eu saí de Hogwarts e fui pro pátio. Assim que eu cheguei no pátio, rolou aquele bug. Eu fui pra área da herbologia, que eu não tinha ido ainda até agora, desde que instalei o jogo. E lá eu não tive drop nenhum sinistro do jeito que aconteceu antes. Parece que não resolveu o problema, mas ele melhorou bastante. No geral, o jogo tá dando umas dropadas de frame que ele não tava dando antes, mas derreter do jeito que tava recentemente antes desse patch, parece estar um pouco mais difícil. Quando você viaja pelos fóruns aí, pela internet e vê nas discussões da Steam, alguns usuários estão relatando que o jogo ficou pior pra eles. Da mesma forma que desde o lançamento, alguns usuários diziam não estar tendo problemas nenhum, que o jogo estava rodando liso. Enquanto outros tinham problemas como os meus. Agora, a divisão está entre pessoas que tiveram melhorias no jogo, pessoas que não sentiram diferença alguma e pessoas que disseram que jogavam tranquilamente até esse patch e agora não conseguem mais. Então isso vai acabar sendo da experiência de cada um. Eu continuo dizendo pra vocês que o jogo é ainda um problema grande. Não aconselho gastarem dinheiro pra comprar o game ainda, porque ele ainda não funciona como deveria. O jogo em si, depois de jogar já algumas horas aí dele, eu posso dizer que ele é um RPG muito divertido. É um jogo de aventura divertido que me lembra os jogos do Harry Potter antigos, como Ordem da Fênix, que é o meu jogo favorito do Harry Potter. A ambientação, o jeito que transformaram o castelo de Hogwarts num lugar vivo, chega a impressionar. É muito divertido explorar o mapa. Mas enquanto o jogo não estiver funcionando direito, não importa o quão bem feito ele seja, a experiência de jogar ele não vai ser boa. Então eu aconselho ainda a esperarem algum outro patch, alguma outra correção, melhorias pra jogar o jogo do jeito que ele tem que ser jogado. No mais, você que já tem o jogo e estava tendo problema, comenta pra mim se o patch te ajudou, se ele te atrapalhou. Diz aí pra mim nos comentários, tá bom? É isso, eu vou deixar vocês com o resto da gameplay da missão que eu tava fazendo, não é nada muito importante, nada muito empolgante. Mas como faz parte da progressão do meu save, que eu tô jogando ao vivo, eu vou deixar registrado pra quem tá acompanhando não perder uma sidequest pelo menos. É isso, um grande abraço, qualquer novidade eu tô aqui de volta. Tamo junto, é nóis. Beijo na bunda e tchau. Você queria falar comigo? Sim. Olá, sou o Douglas Robhouse. Muito prazer. Eu sei tudo sobre você, é claro. Enfrentou trasgos e dragões. Bom saber. Eu tive umas boas aventuras. Espero que a minha reputação seja justificada. Presumo que você faz jus à sua reputação. Nesse caso, é exatamente a pessoa que eu preciso. Estávamos aprendendo a repelir bichos papões na aula da professora Hackett, sabe? Bom, infelizmente o meu se transformou num... num... pufoso. Tá brincando, né? Não é possível que você tenha medo de pufosos. Pode parecer besteira pra você, mas a minha experiência com eles foi perturbadora. Eles comem meleca, sabia? Mesmo que eu acredite que meu medo de pufosos é justificável, estou começando a ganhar fama de covarde. Algumas pessoas até resolveram me chamar de Douglas Pufoso. Eu lamento. Palavras podem ser cruéis. Obrigado. A Poppy sempre tenta me ajudar a superar a minha fobia, mas eu tenho medo demais pra envolvê-la nisso. Enfim, pra piorar as coisas, eu acabei falando que sou mais corajoso do que todos pensam, porque já estive no Corredor Oculto de Herbologia. O Corredor Oculto de Herbologia? Isso. Dizem que quem lecionava a Herbologia antes da professora Garlick mantinha plantas perigosas lá. Parece que tá tão infestado que ninguém tem coragem de entrar lá. Queria que você entrasse lá e trouxesse evidências que eu posso usar pra mostrar que... Bom, que eu fui. Como um pedaço de alguma planta especialmente perigosa. Tá bom. Se estiver por perto, talvez eu dê uma olhada. Ótimo. Eu agradeceria muito. Se conseguir a evidência, venha me procurar. Fico te devendo uma. Corredor Oculto de Herbologia. Interessante. Nakio! Basta uma faísca pra essas videiras secas virarem uma fogueira. Essa deve ser a entrada pro Corredor Oculto de Herbologia. Visgo do Diabo. Parece que vive na escuridão. Então talvez não goste de luz. Levioso, luz. Incendio. Incendio. Parece que o Visgo do Diabo estava protegendo algum tipo de baú. Levioso. 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 Às detalhes. Levioso. Sat. Levios, acho que um pedaço daqueles tentáculos venenosos gigantes deve bastar para o Douglas provar sua valentia. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. 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 Lumos.